Estou usando aqui a guitarra Streambergs, não mudei nada na guitarra, os captadores Streambergs também, a guitarra está original, e a pedaleria Zoom G1 Leste, eu gosto muito desse timbre. É um timbre meio crush, que não é bem drive, com muita distorção, até porque se você colocar muita distorção, você acaba perdendo muita qualidade do seu som. Muita coisa no seu efeito acaba... Porque, vou falar a verdade para vocês, o que a gente precisa? A gente precisa de uma guitarra que seja confortável para a gente tocar, uma guitarra que seja boa, com timbre bacana, confortável, e precisa de um amplificador, para você escutar o seu som. O que passa, cara, o que passa entre essas duas coisas, é só tempero, é só perfumaria. Perfumaria. Se você põe drive, se você põe coro, se você põe muito delay, se você põe reverb, se você põe vários tipos de reverb, hall, catedral, se você coloca shimmer, né? Se você coloca muito isso, cara, é só perfumaria. É só perfumaria. O legal é você ter a sua guitarra e o seu amplificador. Bacana. O que passa entre essas duas coisas, né? E outra coisa também, cabos bons também influencia, né? Você ter um cabo bacana, influencia. Eu, às vezes, eu deixo muito desejar essa questão, às vezes, até de cabo, né? Às vezes, acontece de eu deixar desejar. Mas, tipo assim, você tendo uns cabos bons para enviar o seu sinal, né? Para você mandar o seu sinal, a sua informação. E você tiver um cubo legal, um cubo, ou alguma coisa que possa sair o seu som bacana, está valendo, cara. Está valendo. O restante que você passa ali, drive, pedal, o que for, pode ser pedaço de boutique, pode ser... É claro, né? Quanto mais, às vezes, o equipamento ser mais top, é claro que você vai acabar tirando um... Vai estar te ajudando, né? Vai estar te ajudando. Mas o que adianta você ter tanta coisa, você ter tanta coisa, se, às vezes, você não sabe as três formas da escala, né? As três formas da escala menores. Às vezes, você não sabe as três formas da escala menores. Às vezes, você não sabe improvisar tonal e nem modal, né? Às vezes, você não sabe os campos harmônicos de cada escala dessa, né? Para você improvisar bem, para você tocar bem, né? É o quê? É você saber a escala maior, né? Você saber as três formas da escala menores, né? Você saber a escala hexafônica, que é a escala de tons inteiros. Você saber a escala do ondinho, a escala dominante diminuta. Você saber a escala diminuta, né? E é a hora de usar essas escalas. Você precisa saber isso. E como é que a gente faz para saber isso? Não tem jeito. É sentar, né? É colocar a bunda na cadeira mesmo, pegar a guitarra e anotar. Pegar e anotar, né? Pegar uma caneta e anotar, tá? Washington Luiz, está de parabéns. Você toca muito, cara. Ô, Washington, muito obrigado, cara. É a misericórdia do Senhor. É o Senhor Jesus Cristo que é misericordioso para conosco. Mas, assim, nós temos que realmente dedicar, né? Se nós não dedicar, não adianta ter equipamentos bons, ter instrumentos tops, né? Se a gente não dedicar, beleza? Se a gente não dedicar, né?